Aqui é Feirão de Móveis, agora são seis lojas na cidade. Hoje estou aqui na Rua Tuiuti, estou no bairro Aventureiro, mas tem Feirão de Móveis também no bairro Iriniu, pertinho da curva do Nereu. Tem loja do Feirão de Móveis no Paranaguamirim. Tem Feirão de Móveis também na Avenida Santa Catarina, no bairro Floresta. Tem Feirão de Móveis na 9 de março, bem no centro da cidade. E agora tem também a mais nova loja em Pirameraba, com ofertas incríveis. Bom dia, Pedro! Bom dia, isso mesmo, ofertas arrasadoras. Uma delas está atrás de mim, Roupeiro Imola de Canto, 100% MDF, 2,37m de altura, de 2,200 por 1.699 e pode ser parcelado no cartão de 10 vezes sem juros. Se quiser, dá para parcelar também no crediário da loja em até 24 vezes. Isso mesmo, a menor parcela é 3 e a maior é 24, o cliente que escolhe a quantidade. Mas nesta semana tem mais ofertas, Pedro, me fale da próxima. Conjunto Box High Density, Ecoflex, top, dois confortos, extra firme e macio, com malha de metal AC de 2.100 por 1.699 o conjunto. Que pode ser parcelado tanto nos cartões como também no crediário para fechar o pacote de ofertas desta semana, Pedro. Isso mesmo, conjunto de mesa com seis cadeiras Golden de 2.299 por apenas 1.899 em até 10 vezes um cartão sem juros. Aqui no Ferão de Móveis, Pedro, tem também a linha de móveis rústicos e tem muito mais. Aqui tem ofertas imbatíveis com parcelamento tanto no cartão quanto no crediário. Isso aí, vem falar comigo que dá negócio. Vem para o Ferão de Móveis porque aqui tem ofertas incríveis esperando por você. Vem para o Ferão.